Bom dia pessoal, o resultado da Mega Sena de ontem acumulou em 57 milhões, a sequência foi 15, 40, 44, 45, 47, 51, a quina deu 53.045 e a quadra deu 1.134. Pessoal, eu postei um palpite já pra quarta-feira nos shorts também, por gentileza, vai lá assistir, curtir, compartilhar e se inscreva aqui no meu canal também. Muito obrigada.